Não tem coisa mais bonita no futebol que um jogador de categoria, de elegância e inteligência. É para aplaudir em peça ao jogar. E nada do outro. Bem, com 2x0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Jogou sério, hein? Vai, Guerreiro. Experimenta daí, Guerreiro. Vê o meu nome, vê lá em casa. Que bela ensacada, hein? Pelas barbas do Profeta, está todo mundo correndo em dobro. Olha quanto bom está saindo. Acesse o nosso site www.sap.com Bela corrida, maladrão. Ali pela direita só tá aguardando alguém pra acompanhar, não é isso? Chegou na hora certa. Diego. Vai tentar entrar pelo meio, mas não tem ninguém que goste pra ajudar. Meu Deus do céu, que sacrifício! A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão do mesmo nível. Abraão! 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 ектron.